Boa noite a todos, como você falou bem, eu sou o Marcelo, sou R4 de Radiologia Musculética do Ciro Libanês. Vou apresentar esse caso hoje, orientado pelo doutor Afrânio dos Reis. Uma história bem breve, sim, é um paciente do sexo feminino de 37 anos, que veio pra gente com uma história que era previamente hígida, então passou a cursar com abalamento na região da coxa esquerda após a gestação. Essa paciente foi, então, investigada em fevereiro de 2019, ela foi feita essa ressecção da lesão suspeita na coxa, e o anótomo veio com um lipossarcoma mixóide de alto grau. Foi feita, então, a cirurgia, com margens livres, ela foi, então, tratada com quimioterapia adjuvante cinco ciclos até maio de 2019, e depois uma radioterapia. E ela ficou, então, em seguimento com a gente desde julho de 2019. Nos exames de seguimento, ela fez essa ressonância de abdômen com a gente, em setembro de 2021. E aí 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 E aí